Música Estamos habituados a ver a medalha de ouro entregue a atletas, lutadores, desportistas em geral mas hoje a distinção para tipo de campeã A queijada de Sintra diz que terá sido criada pelo Frei João da Anunciação no convento da Penha Longa no longuizo século X e Frei João aproveitou a abundância de grado da região para dar ósseo muito queijo mas fresco que sobrava em boa hora, não só evitou desperdício como o transformou no incone da doracia portuguesa Na altura ainda não conhecíamos o açúcar nem a canela da Europa mas ao longo dos séculos Francisco das Neves Maria Sapa ou Constantina Gomes a piriquita transformou a receita original do doce que hoje conhecemos A medalha de ouro da exposição regional é dela por direito que recolha-nos em tempos que era tão precisa que os campeões usavam para pagar aos senhores e a renda das terras que cultivaram e até a próxima